Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa dela entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. A Prefeitura de Itapes promove na próxima sexta-feira, 9 de dezembro, a Festa de Natal Comunitária. Com diversas atrações, o evento deve iniciar nas 20h na Praça Rui Barbosa, que está sendo preparada para as comemorações de final de ano. Está programado para o evento uma celebração interreligiosa de Natal, com a participação de diversas igrejas de Itapes. Participe você também desse evento que semeará o amor em Itapes.